Fala meu povo, estamos por aqui, viu? O Evangino começou agora a grande vaquejada aí do Rádio Beto Portal em Campo Grande, Alagoas, Parque Evangino trazendo aí mais uma grande etapa do Rádio Beto Portal fazer um conteúdozinho pra vocês agora no início da corrida desde já, já quero agradecer os meus inscritos vai ser uma galera aí que vai pedindo alô, vou mandar um alô deles aí, né? gente boa de verdade, pessoas que estão conectadas direto no meu canal que não perdem o vídeo o grande Elias lá de São Paulo aí, que ele é amigo do Manel de Heleno alô Manel de Heleno, Elias, tá mandando um abraço, meu grande o Pedro Neto de Palmeira dos Índios, né? conectado com a gente, não perdem o vídeo Santos, lá de Santa Rita no Maranhão o Gilmar, o Maurício da Bahia, né? a Marilene, de Mavineé, de Quixadá, no Ceará a galera também aí, o Tiago Ferreira, né? que também não perdem o conteúdo o Luciano Pereira, ele é de Trindade, no Pernambuco o Fabinho, alô Fabinho, rapaz Fabinho lá de Rio Tinto a Auricélia Castro também, que mandou um salve aí pra mim o Nicomar Silva, lá do Rio Grande do Norte o João Vaqueiro, lá de Nova Rússia no Ceará também, conectado alô, meu amigo, o Marreta Mercântico lá de Parlamirim, no Rio Grande do Norte o Pedro Neto, o Palmeira dos Índios o Fernandinho do Cachoeirinha alô, Fernandinho, vamos dar as celas, viu? o Inverno tá passando por aí fazer um vídeozinho com você, meu amigo velho o Caio de Arco Verde se sinta todo abraçado pelo Ratinho Locutor nós estamos por aqui, pessoal pronto, preparado, querendo, trazendo grande conteúdo pra vocês velho que vocês gostem do conteúdo que eu vou fazer pra vocês agora, viu? fazer um conteúdozinho rápido aqui vou dar uma passadinha no curral pra mostrar pra vocês como é que tá nesse momento quando eu sair daqui, pessoal, desse conteúdo depois que eu poste esse vídeo eu vou dar uma voltinha no estacionamento já vi que passou vários caminhões aí vou mostrar pra vocês quem tá chegando nesse momento aí e começou a vaquejada aí, vamos lá e é isso aí, pessoal espero que vocês estejam gostando do conteúdo estejam gostando dos vídeos chama no like, ativa o sininho quem não for inscrito no canal, se inscreve, pessoal pessoal, se inscreveu, gostou do vídeo, deixa o like o like vai nos fortalecer cada vez que você deixa um like no meu canal você direciona meu vídeo pra mais uma pessoa isso é muito importante, gratificante pra o canal e nos fortalece muito quem quiser ajudar o canal quiser contribuir com alguma coisa eu vou deixar a descrição aqui no vídeo quem quiser contribuir com alguma coisa no Pix vai lá, nos fortalece nos ajuda a caminhar e siga em frente vocês sabem, todo canal novo no início tem suas certas dificuldades ó o homem da TV Vaquejada passando na telinha por aí e é isso aí, pessoal espero que vocês estejam gostando do vídeo chama nos comentários fala o que vocês querem que eu grave em cada Vaquejada o que vocês querem que eu mude o que vocês querem que eu continue no canal eu trabalho em cima dos comentários, pessoal além de eu fazer o que eu penso na minha mente o que eu elaboro em fazer eu também faço coisas que vocês comentam aí eu não sei se vocês já perceberam mas quando você, ratinho, faz isso assim assado eu vou lá, já tento fazer o máximo mais rápido que eu posso eu já faço pra vocês já deixo vocês conectados sabendo de tudo que está acontecendo por aqui e é isso aí espero que você esteja gostando do conteúdo quem não for inscrito se inscreve quem é inscrito compartilha com os amigos faz esse vídeo chegar em mais pessoas vamos aí Irã se apresentando agora é Irã cravou o seu bolo na apresentação pessoal tem um retorno só que o retorno aqui dessa pista ele é trancado o esquentador fica no final da pista o vaqueiro ao sair da cancela o esquentador fica no final da pista tem só esse corredor aqui que vocês estão vendo o vaqueiro sobe no corredor ele já entra em seguida pra se apresentar não tem esquentador na porteira de entrada o esquentador é na porteira de saída não sei se fizeram por causa do espaço quiseram aproveitar a equipe de curraldo verde borba tá por aqui prontinho, preparado colocando a boiada pra andar colocamos protetor por uma boiada sadia pessoal uma boiada extra de verdade toda no padrão uma boiada sadia bem alimentada nossa senhora que espetáculo de boiada viu uma vaqueirada de Ivan de Gini parabéns pela boiada boiada selecionada no padrão extraordinário vamos acompanhar aí umas carreiras aqui de dentro do corral pra vocês se sentirem como eu estou aqui agora nesse momento acompanha a carreira aí do cara vamos lá vai boi sem aproveitamento pessoal ó pessoal o procedimento do raqueiro ele chega na cancela bota a mão nesse cal aí essa mão esse cal pessoal ele serve pra fixar o rabo na mão ele vai grudado na mão não vai escorregar por isso que o raqueiro quando chega aí ele vê o rabo do boi e pega esse cal aí passa na mão que é pra a mão ficar raspinhenta e não o protetor não escorregar na mão pessoal quando entrar uma pessoa conhecida aqui eu vou fazer uma narração pra vocês tem muita gente que não me viu ainda narrando né nos palanques de vaqueirada mas qualquer qualquer dia desse vocês me verão narrando por aí pessoal eu passei 3 anos e 3 meses afastado das vaqueiradas então assim a gente tem dificuldade de voltar né muita gente nova no mercado muito locutor bom de verdade aí o vaqueirão Irã Irã meu conterrano lá da cidade de Tangará cara gente boa demais um rapaz humilde gente boa de verdade Irã foi açoitada aí viu só foi passado na casca do álipa do grande Cazuza quem não conhece Cazuza Cazuza que montou num cavalo antigamente chamado Garnot ganhou os prêmios do Brasil todinho Cazuza correndo mal o pai de Carlão Raimundinho aí o vaqueirão pessoal esse ângulo aqui é o ângulo da porteira né vou mostrar pra vocês esse ângulo aqui como é interessante o cavalo encostado na cancela ali o boi saindo batendo no cavalo olha só preste atenção o ângulo da câmera saiu partiu viajou aí ele descendo partiu na contramão trabalhando como é que narraria esse boi Irã que vem agora na pelsa de competição já autorizou o boi partiu viajou aí ele descendo aí vai a dupla descendo antes que o Santa Ana desce Irã que o Mocinho são férreos aí desce a Paraíba aí desce Irã o boi já dá retorno é pessoal a melhor coisa do mundo é você fazer o que você gosta eu amo narrar a vaquejada desde muito tempo que eu vivo no mundo da vaquejada me afastei pelo tempo que tudo é no tempo de Deus nada é no seu tempo se Deus proporcionou para mim voltar depois de três anos e meio para dentro da vaquejada é porque Ele proporcionou o tempo é de Deus nunca será no tempo nosso eu me sinto muito feliz de estar no mundo da vaquejada de estar no meio da vaquejada quando não estou narrando mas estou fazendo conteúdo ler os comentários de vocês é muito satisfatório muito gratificante agradeço muito já se inscreve no canal chama no like espero que você esteja gostando do vídeo estou por aqui pronto preparado querendo fazendo conteúdo extra para vocês para mostrar tudo o que acontece nos bastidores da vaquejada pessoal a palavra é gratidão pelos inscritos quem não é inscrito ainda se inscreve chama no like ativa o sininho para não perder nada do que está acontecendo quem quiser ajudar o canal vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo o pix do canal para a gente seguir em frente pessoal gratidão por tudo por tudo mesmo segue lá o canal chama no like ativa o sininho e vamos embora para o conteúdo até o próximo vídeo daqui a pouquinho tem mais viu obrigado obrigado e aí e aí e aí